Vai rolar, vai rolar! Imagens de perder o fôlego. Por pouco, uma aposta não acaba em tragédia. É proibido circular. Começou hoje o rodízio estadual de veículos. Corinthians sai na frente no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Fãs da dupla Leandro e Leonardo rezam no Ibirapuera pela saúde do cantor Leandro. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP chega aos 50 anos pondo a casa em ordem. Branco, Tinto, Rosé. É o quarto salão internacional do vinho com produtos de vários países e para todos os gostos. Bienal do Livro. Quem são e o que pensam os frequentadores do evento? Boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 1998. O Jornal Meio Dia está começando agora. E a gente abre essa edição... O Jornal Meio Dia está começando. Eu, Ricardo Capriotti, estou esperando você de segunda a sexta, a uma da tarde, aqui no 21. A gente não trabalha só com professora, aqui na sala de aula, nós somos professores, somos amigos, somos pais.